É que a equipe criou esse aspecto dentro de casa de ser muito forte, né? Isso nos dá uma confiança legal pra que a gente possa manter um ritmo forte, propor o jogo e tentar a vitória a todo custo. Rodriguinho, boa tarde. Hoje o Tite mudou um pouquinho o cronograma, pelo menos do que a gente tá acostumado aqui, né? Já chamou os 11 titulares sem tese pra fazer movimentação tática sem adversário. Qual foi o papo ali do que você pode revelar pra gente, obviamente, esse intuito de antecipar esse trabalho pra dar mais conjunto, muitos caras que chegaram agora. Qual foi o papo ali antes do treino? É mais a preparação pro jogo mesmo, né? Hoje ele tentou antecipar ali, eu acho que até pra amanhã fazer alguma coisa um pouquinho mais intensa pra dar um conjunto melhor pra gente, né? Porque os jogadores que estão entrando aí se adaptem mais rápido também. Então, acho que foi basicamente isso. Hoje é um dia que a gente se sente um pouco cansado ainda do jogo, mas como foi um trabalho tático um pouco mais paradinho, então dava pra gente fazer tranquilo. Falando um pouquinho mais sobre essa partida contra o Santa Fé, o Corinthians já teve desafios importantes nessa temporada de 2016, já teve clássico com o São Paulo, foi jogar fora lá no deserto contra o Cobressal, mas agora pega uma equipe que inclusive quer se candidatar ao título da Libertadores, foi campeão da Copa Sul-Americana do ano passado. Dá pra gente cravar esse duelo do Corinthians como o desafio, ou o maior desafio do Corinthians nesse começo de temporada, pegar o Santa Fé em casa pela Libertadores, com um torcedor apoiando, obviamente, mas uma equipe que promete ser cascuda? Realmente é um desafio bom, né? É uma equipe que foi campeã sul-americana, que sabe o que tá fazendo em competições desse tipo. A gente tem que fazer de tudo pra que esse jogo possa ser uma arrancada nossa aí, pra evoluir ainda mais, a nossa equipe vai evoluir ainda, e esses desafios são bons pra que a gente possa aprender mais ainda, jogar também esse tipo de competição que é um pouco diferente do Paulista. E a gente vai fazer de tudo pra se adaptar o mais rápido possível e tentar a vitória pra gente seguir bem e tranquilo. Rodriguinho, o sábado à noite, o Tite já... O Rodriguinho falando na coletiva a respeito a...